Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Meu nome é Felipe Senna e estamos aqui para mais um Por Onde Ando? Tá ligado aquele jogador? Quando você tá no sofá, quando eu tá ali mexendo no Google e pensa, putz, onde é que aquele esquadrão, daquele esquadrão, onde é que tá aquele jogador? Pode vir aqui que a gente desmistifica pra você e mostra da onde que ele tá, da onde que ele veio, toda a origem desse jogador. No episódio de hoje nós temos Sandro Blum, ele, zagueiro daquela máquina mortífera, filme de 1987, mas que alguns anos depois foi apelidado o time de 96 como máquina mortífera e ele fazia parte daquele time. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada 3 de Maio. Hoje eu moro em Novo Hamburgo, mas a cidade fica a 500 quilômetros daqui, é fronteira com a Argentina. E o futebol, ele, bom, a gente tá falando aí de 30 anos atrás, né? 30 e 35 anos atrás, ele não tinha o glamour que tem hoje, não tinha as facilidades que tem hoje, as categorias de base, enfim, tudo que tem. Trabalhava numa empresa onde o presidente do clube, que se chamava Botafogo de 3 de Maio, era o proprietário e ele me liberava ao final de semana, né? Final do dia pra mim aos treinamentos. Mas isso estamos falando lá pelos meus 16, 17 anos. Aos 18 anos eu servi o quartel, fui militar, onde me ofereceram de tudo pra mim seguir carreira, muito pelo motivo que eu era um atleta, que eu praticava esportes, que eu ia muito bem no futebol, mas não era esse meu objetivo, né? O meu objetivo era jogar futebol. Em 95 eu fiquei na Juventude, e aí que em 96 eu tive a honra, né? O prazer e a grande oportunidade de participar de uma das melhores equipes. Duma não, na melhor equipe que eu participei até hoje, só jogadores de nível de seleção, enfim. E foi aquilo que aconteceu em 96 no Palmeiras. O Cafu tanto apoiava quanto marcava. Ali no meio nós tínhamos Flávio Conceição, Amaral, o próprio Galeano também, que jogava muito, que nos dava uma tranquilidade muito grande. Eu e o Cleber no miolo da zaga, daí tinha Júnior pro lateral esquerda. Olha, a gente sabia que poderia encontrar dificuldades, mas nós tínhamos muita certeza que a força da equipe era superior a isso, né? Tínhamos jogos muito difíceis, muito complicados, né? E as colhadas começaram a aparecer, não foi, se digo assim, não foi planejada. As coisas aconteceram pela capacidade da equipe, e as diferenças não eram tão grandes. As equipes do interior de São Paulo sempre tiveram muita, nos deram muita dificuldade. E qual desses jogadores que você citou te chamou mais a atenção, de cara? Que você vendo ali, você treinando junto, você falou, nossa, esse eu nunca vi igual. A facilidade de jogar foi a de Jauminha, né? A de Jauminha, eu digo assim, era um moleque naquela época, né? Mas tinha uma facilidade, inventava as jogadas, uma criatividade, né? De muitas jogadas, seja com toque de letra, de calcanhar, Mas sempre uma coisa, uma jogada que ela fosse produtiva, né? Nada de brincadeira. Os próprios pênaltis, né? Que ele acabou sendo um dos, eu não sei se foi um dos inventores ou o quê, mas daquela cavadinha. A gente dava risada, sabe? Nós mesmos achávamos muito engraçado a frieza que ele tinha, né? E tinha na frente um atleta que, pra mim, também é um dos mais completos, pelo menos na que eu joguei contra, que era o Miller, né? O Miller é um jogador muito inteligente, né? Era um atleta que não tinha, assim, digamos, um vigor físico muito grande naquele momento, mas era de uma inteligência extraordinária, né? E eu acredito que foi também ele um dos grandes, que impulsionou muito a carreira do Luizão, né? Porque o Luizão, naquela época, se lavou fazendo gol, né? Muito, muitos gols. Então, o Luizão nunca foi, pra mim, assim, um atleta de muita habilidade, mas ele era um finalizador. E se deu muito bem naquele ataque, e depois teve uma carreira brilhante pela frente. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho